Pois é, Zé Voresta, amanhã, à hora do almoço, contando qual era o ambiente que se vivia na Seleção Nacional depois desta derrota frente à África do Sul, um resultado que põe Cabo Verde fora do Campeonato Africano das Nações. Ora, o Primeiro-Ministro disse hoje aos jornalistas que esta cana, os tubarões azuis, grangearam muita notoriedade. Foi um campeonato africano em que a Seleção foi uma certeza para próximos embates para o Líris Correia e Silva. O Líris Correia e Silva diz que viu um jogo onde a Seleção Cabo Verdeana merecia ganhar. Perdemos o jogo através de marcação de grandes penalidades, o que é sempre um jogo quase de rouleta russa, mas faz parte do jogo, mas Cabo Verde esteve muito bem. Merecemos ganhar esse jogo, merecemos passar à próxima fase, mas a vir é assim. O que fica é uma grande prestação. Conseguiram colocar o nome de Cabo Verde, a bandeira de Cabo Verde, o hino de Cabo Verde, a notoriedade de Cabo Verde, ao mais alto nível. É só ver aquilo que, não só aqui em Cabo Verde, mas na nossa diáspora, mas nos vários países do mundo. Não é só em África. Nós tivemos notícias de vários países do mundo a acompanharem a Cannes e a acompanharem e fazer uma distinção muito boa relativamente à prestação de Cabo Verde. Fomos a grande surpresa, que é uma certeza hoje no futebol, continuarmos com a mesma força, a mesma energia, o mesmo talento para os novos embates. O sonho de ver os tubarões azuis chegar às meias finais terminou ontem no jogo frente à África do Sul, resolvido pelos Bafana Bafana. Nas grandes penalidades para o chefe do governo, fica uma grande prestação e uma certeza para os embates futuros. E na Ilha do Sal, muitos adeptos dos tubarões azuis preferiram ver... Pedimos desculpa para esta parte final deste extrato, o livro que o Rei Silva esta manhã, falando à rádio de Cabo Verde, onde manifestava o desejo de ter visto a seleção Cabo Verde ir mais longe. E o Presidente da República também falou sobre esta seleção nacional. Na sua página de Facebook, parabenizou a nossa seleção. José Marinaves escreveu que se sente orgulhoso no percurso dos tubarões azuis nesta Cannes. Fizeram cinco jogos, ganharam três e empataram dois. Representaram condignamente o país inteiro. E provamos que quando estamos unidos, podemos mais, como escreveu o Presidente. O chefe de Estado, que esteve em um, Yaman Sucro, a torcer pela seleção nacional, convidou também o Presidente da CAF a visitar o nosso país.